Nosso assunto agora é meio ambiente e soberania nacional. Reportagem da BBC Brasil, publicada neste sábado, informa que mineradoras canadenses foram informadas sobre a extinção da reserva ambiental na Amazônia cinco meses antes do anúncio oficial. O fim da Renca, a Reserva Nacional de Cobre e Associados, foi apresentado em Toronto pelo ministro das Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, em março, junto com um pacote de medidas de reformulação do setor mineral brasileiro. O Canadá é um importante explorador de recursos minerais no Brasil. São cerca de 30 empresas canadenses que já exploram minérios em território brasileiro, especialmente o ouro. A BBC Brasil, o coordenador da Comissão Canadense de Mineração, defendeu a abertura da área amazônica para pesquisas minerais e disse que a mineração protege a natureza. Aqui no Brasil, ambientalistas e a população em geral foram pegos de surpresa com o decreto que acaba com a reserva, que está gerando protestos de vários setores da sociedade, inclusive de quem apoiou o golpe do impeachment que levou Temer à presidência da República. A ex-senadora Marina Silva, por exemplo, afirma que a entrega das terras da Amazônia é resultado de negociatas do governo com o Congresso em busca de apoio. Como se não bastasse. Também havia uma negociata de entregar as terras da Amazônia para a grilagem. O presidente Temer, vergonhosamente, com uma canetada, faz um decreto e extingue a Reserva Nacional do Cobre. A população brasileira precisa se mobilizar, porque o que está acontecendo é muito grave. Antes, a gente fazia decreto para criar unidades de conservação, terra indígena, para proteger os recursos naturais. Agora, desde 2014, estão fazendo decretos para acabar com aquilo que foi criado nos governos anteriores. O presidente Temer liberou 46 mil quilômetros quadrados, maior do que a Dinamarca. Estação Ecológica do Jari, Parque Nacional Montanhas do Tumucumaki, Reserva Biológica do Maikuru, Reserva Extrativista Rio Cajari, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Aratapuru, Floresta Estadual do Amapá, Floresta Estadual do Paru e duas terras indígenas. Rio para o Deste e vai Ampi. O que é que vamos fazer? Ficar de braços cruzados? Não! Não podemos entregar mais o que é nosso! Presidente Temer, qual é a sua? O senhor tem noção do que o senhor está fazendo? Eu estou aqui, por exemplo, em Alagoas agora, fazendo a reintrodução do Mutum do Alagoas, que há 40 anos está extinto na natureza. Como é que eu consigo fazer um trabalho desses, se aí, em cima, em Brasília, vocês autorizam mais desmatamento, autorizam a destruição do meio ambiente e dessas espécies todas ameaçadas? Me diga, presidente Temer!